Fala rapaziada, beleza? Voltei no Pesqueiro do Brutus, rapaziada. Primeiro arremesso, uma fiche tradicional e você tá maluco. Primeiro arremesso de manhãzinha, 7h10 agora. Primeiro peixe natado, então não saiam daí que o Pesgada tá começando. Rapaziada, não deu nem tempo dar uma fiche de chegar no fundo e já bater um peixe. Não deu nem tempo não. Ó, tô utilizando a carretilha Black Eagle da Marine. Show de bola, carretilha bacana pra essa pescaria também. Fumaça, mafiche, iscas mais leves, vai muito bem, viu rapaziada? Remessa que é um canhão. Você tá maluco? Temos o primeiro. Aí, ó. Hehehe, minha beleza. Você é louco? Pesqueiro do Bruto, São Isabel. Bateu na água é peixe. Tem muita massagem não, viu rapaziada? Se quiser pegar muito peixe, vem pra cá porque vale a pena. Qualidade de água, peixe que briga. Tem umas tambatinga aqui que é um virado no satanás, rapaziada. Sério, meu pé é brabo. Deixa eu encostar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Oh, bravo mesmo. Solto. Sem farpa, rapaziada. Farpinha amassada pra ficar chique. Aí, rapaziada. Primeiro peixe do dia. Primeiro arremesso, não chegou nem no fundo. Olha que beleza de tambatinga. Gorda, valente. Essa boca aqui, ó. Zerada. Você é louco? Uma fiche tradicional. Aí, ó. Primeiro arremesso, é peixe na linha. Esse daqui é Brutus, né? Pega mesmo. Ter todo o cuidado do mundo. E vamos ver se você sai fazendo água. Você é louco? Pisgada neles. Nossa. Rapaz. Um lugarzinho bom de peixe. Nossa senhora. Olha, isso que nós estamos só de fundo, hein? A brincadeira agora de manhãzinha é só de fundo. Olha, só acabou de sair bacana. Vou ficar mais fortinho. E aqui? Tá pesado, hein? Ó, vou falar pra vocês um negócio, viu? Não adianta nem trazer muita vara pra cá, não. Porque, meu, duas varas é o limite. Porque não precisa. É muito peixe. Real. Ela é capaz de você ter ação nas duas ao mesmo tempo. Pra te ajudar. Você é louco? Olha. E vou falar pra vocês, hein? O peixe aqui é valente real. Então, assim, também não é um local que o peixe vem mortão, não. O peixe aqui tem muita saúde. A água aqui é muito boa. O peixe é muito forte, muito gordo. Então, vale muito a pena. Aí, ó. Facinho de pegar também, rapaziada. Isso que eu te falei. Tô usando só uma pescaria de fundo aqui na maficha. Essa agora foi vermelha, tá? Só pra mostrar pra vocês como tem ação aqui no brux. Peixe bonito. Deixa ele subir. Aê, paizão. Boa. Isso aqui. Tira. Tira. Peguei. Tchau. Tchau. Olha aqui. Ó, rapaziada. Tá difícil. Eu não posso nem falar no telefone que os peixes não deixam. Como é que a gente trabalha dessa maneira? Você tá maluco? Pesqueiro do Brutus. Vem conhecer esse local que vale muito a pena. Olha, muito peixe. Isso só de manhã, antes do almoço. Hoje eu vou pescar só até a hora do almoço. Tá? E aí vou parar, vou almoçar tranquilinho. Bater um papo com o Rodrigão, meu amigo. Mas hoje a brincadeira vai ser só até a hora do almoço pra mostrar pra vocês como aqui pega muito peixe. Porque realmente é um absurdo. Nossa, vai embora. Você tá maluco, velho. Rapaz, como o peixe aqui briga. Ô, velho. Aí, rapaziada. Aí, que peixinho forte. Meu Deus do céu, como dá trabalho os peixes aqui no Brutus. Olha, inteiro também, né? Peixe zerado, boca zerada. Cara, Brutus é realmente fora da curva. A força dos peixes é um absurdo. Olha esse rabo. Olha, inteiro. Peixe inteiro. Inteiro. Coisa mais linda, rapaziada. Show demais. Vamos sortar. Você é louco, pesqueiro do Brutus. Vem conhecer que vale a pena. Calma. Calma. Tá, ó. Show de bola. Boa, garoto. Você tá maluco. Pesqueiro do Brutus de manhã. Não dá nem pra acordar direito. Você já tá pegando peixe aqui, rapaziada. Não é mais pra lá uma ficha. É pegar peixe pra cacete mesmo. Nossa senhora. Rapaziada, arremesso no meio do lago. Uma ficha. Anzol Marocego 22. Já era. Quer ter ação de peixe? Essa é a maneira que mais vai pegar. Assim, com facilidade. Facilidade. Você é louco. Muito peixe. Peixe valente também, viu, rapaziada? Vou falar pra vocês. Aquela confirmadinha básica, né? Olha aí a Black Eagle. Você tá maluco. Trabalhar direitinho. Deixar esse peixe chegar mais perto. Vou mostrar pra vocês que hoje, pelo visto, vai ter peixe pra caramba. Olha aí, rapaziada. Tá chegando aqui. Olha que belezinha. Esse é bebezinho. Ah, esse aqui é bebezinho. Esse é bebezinho ainda. Mas aqui nós não desprezamos ninguém. Mais um peixinho pra conta. Vamos soltar. É isso aí. Fisgada neles. E aí, velhão? Oi. Calma aí. Deixa eu fechar um pouquinho de regra pra você. Tudo bem com você aí? Tudo bem. Se largou a vara aí, eu me ferrei. Eu não quero nem saber. Esse peixe é seu. Eu sei que se vire. Trabalha ele, bichão. Oi. Pegou no quê? Acho que é uma fiche, né? Uma fiche. É uma fiche. Tá duro, hein, meu? Tá pesado. Pesado, hein? Pesado, pai? Tá. Será que você vai pegar um peixão? Trabalha ele aí, bichão. Joga pra lá. Vai pra lá, ó. Leve esse peixe pra lá. Eu vou juntar com... Meu amigo dele é o Marcos, né? Marcos. Vou juntar com o Marcos aí. Também tá na briga boa aí. E aí, paizão, onde é que você tá? Fala pro pessoal. Eu tomo pesqueiro do bruto. E aí, o peixe é forte? É forte. Peixe é bruto? O pesqueiro é do bruto, mas o bruto aqui é o peixe. Você é louco. Rodrigão não é nada disso. E aí, tá tomando linha aí? Deixa eu ver. Tô segurando no dedo que tá. Não força muito não, vai. Trabalha na manha. Vai fundo, paizão. Trabalha o peixe. Que orgulho do meu veinho. Que beleza, rapaziada. Pesqueiro sensacional. Vale a pena conhecer. Meu pai que não pesca, tá pegando peixe. Então, se vier aqui, vai pegar também. Não vai não, velho? Vai. Ah, vai. E aí, velhão? Tá cansado? Até que cansa, viu? Ó, e talvez seja um dublezinho ali com o Marcos, né, Marcos? Opa. Pirarara, mano. Por isso que tá... E é bonito, hein, pai? Se não pega o pai, pega o filho. Se não pega o filho, pega o pai, hein? E vai ter um dublezinho aqui, hein, rapaziada? Vai ter um dublezinho. Vamos ver aqui a do meu pai. Ó, peraí, né? Você é que afrouxar que eu vou colocar o passar guarda, tá? Não, é forte, pai? Tá cansado? Eu nem ligo. Esse problema é só seu. Tem que aliviar, tá vendo? Traz ela pra gente fazer um dublezão aqui e mostrar os dois. Malandro, isso aqui não tem. Isso aqui não é bem. Solta. Ô, garota! Olha, minha fisgadinha não. Caniveta! Os dois na mafiche, tá? O Tama na mafiche de coco. Eles não brigam, né? O Tama na mafiche de coco. Olha isso. Olha que beleza. E a pirarara na mafiche tradicional. Olha que top, velhão. Nossa, que pescador aí. Que orgulho, hein, velho? E aí, Marcão? Levanta esse peixão aí. Vamos mostrar. Pega por baixo. É, vai ter que abraçar, irmãozão. É, mas peixe é bom. Peixe é bom. Peixe é bom. O Marcão pegou na mafiche de coco de fundo. E meu velho pegou na tradicional. Dublezinho de respeito, hein, rapaziada? Vocês estão muito chique. Boa, velho. Vamos soltar a primeira pirarara sua? Vamos, vai no tapete, né? Pode ir direto. Pode ir direto, né? Porque ela não pula. Só vai abaixadinho. Aí, velhão. Aí, velhão. Pode soltar. Parabéns, maizão. Fiz gada neles. Vamos ver se tá bom agora. Marcão, parabéns, meu parceiro. Valeu, obrigado. O primeiro, hein? Primeirinho, ó. Já engatou o Brutus. Nossa, peixe lombo largo, hein, ô, Rodrigão? Olha o lombo dele rosado, cara. Rodrigão, o pessoal tem que vir pra cá pescar? Chama no Brutus, rapaziada. Estrada de Itacoareia 293. É isso daí que vocês vão achar. Fácil, pega fácil. Vem pro Brutus, vem. Você tá maluco. Encerrar com o velho pegando a pirarara. Bom demais. Mas eu vou encerrar, rapaziada. Porque já tá quase dando a hora do almoço. E eu quero comer. Tô com fome. Então eu vou encerrar aqui. Só pra vocês terem uma ideia de como é que é uma pescaria no Brutus até a hora do almoço. Só pescaria de fundo assim, ó. Chique. Pega muito peixe. Vale a pena. E tô tirando o peixe do vídeo pra não ficar cansativo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto sempre. Beijo a todos. E venha conhecer o Pesqueiro do Brutus que vale muito a pena. Ótimas pescarias. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri